É preciso várias coisas difíceis de se encontrar hoje em dia. É preciso treinamento. Trabalho duro. É preciso muita dor. Estou falando de cair. E cair muitas vezes. Estou falando de cair. E levantar só pra cair mais uma vez. Tattoo! Compliments! A pushback! Quando Jamie draws that ball, he has a chance. E às vezes, de vez em quando, vale a pena. Isso acontece nas raras vezes que você ganha. Asteroid has been conquered! Quando tudo se encaixa, quando tudo se alinha da forma certa, e todos os foliares da arena estão focados em você. É um investe errado, vestido. We have seen history! Nós nascemos três. A great December! We have been invested! Em um mundo onde o sucesso é frequentemente amareado por placares e cronômetros. Talvez haja uma razão para admirarmos aqueles que têm muito mais dias ruins e infernais do que dias bons. Talvez a razão de amarmos esse esporte seja exatamente isso. Estou falando de se manter em cima. Dá pra ser de se agarrar e se forçar por aquele centímetro a mais, qualquer um décimo de segundo extra. Porque no final, é só isso que nós podemos fazer. Ficar em cima e segurar as pontas. Dizem que a sorte favorece os corajosos. E talvez seja isso, mas qualquer um pode ser corajoso de vez em quando. Mas nem todo mundo pode aconertar isso. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, por toda uma vida. Porque nós nascemos para isso. São 18 cabóis, 18 máquinas de pulo, 18 apresentações para ficarem marcadas entre os grandes rodeios do Brasil. Desses 18...